E aí rapaziada, você vê trezecas, acabou de entrar para nós aqui, certo? E os sintomas? Infelizmente é cabeçote trincado, mas aqui a gente vai resolver rápido. E aproveitando, já vamos montar um pistão e comando, certo? A gente vai fazer o pistão aqui em 80 milímetros, vai para 1 milímetro, vai para 80 para ela realmente ser uma 300 cilindrada, então colocando um pistão 80 aqui ela vai se tornar uma 300 cilindrada, uma 299, certo? E trovar o comando, a gente vai com o comando preparado para ela também. E ela já está com relação já com a sequina, eu coloquei esses dias nela. Olha a relação aí irmãos, relação aí. Relação aí. Relação trinta e oito, quinze. Certo? Mota original. Já tem que separar até esse momento aqui ó. Porcaria, mas tá bom. Aumentinho. Avançando a curva do bagulho. Solta aqui e a gente vai desmontar aqui agora o motor e vamos mostrar aqui para vocês se realmente está trincado o cabeçote e como que está por bem nesse motor aqui, certo? Então vamos para desmontagem e já voltamos aí com ele aberto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau tchau. 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 Mostra aí Se não trinca, é uma fenda Se não trinca, é um... O que tem maior que trinco? É, canaleta É uma racha dura Se não trinca, é uma racha dura Mostra aí, dá pra ver Um, dois Dois Tem todos Trincou foi é tudo Vem por dentro Por dentro ali também Mas trincou foi tudo O Homem parece estar com o Mauro e Parkinson Não foca não Vai, dá tudo pra ver que trincou tudo O bagulho aí galera, ó Então É, a gente vai soldar ele Fazer o... Nossa, olha que trinca aqui mano Olha esse primeiro Ó, tudo Trincou tudo fora fora, olha lá Dá um zoom no trem pra você ver Olha isso Olha isso Olha o tamanho do arrambo Ó Olha aí, trincou aqui pra... Trincou pra sede, ó Dois trincos pra sede Olha aí, trincos atravessam tudo, mano Atravessam pelo cima, ó Olha aqui, ó Tirou Ô moção, lá em cima, olha lá Então é isso aí, rapaziada Piscão é uma moto original, ó Cala a boca aí, ô Arrombado Arrombado Só com a corra Ó Piscão original Vamos, então o projeto vai ser o seguinte Piscão 80 A moto vai continuar na gasolina, tá? Você vê aqui, ó A gasolina A moto não é flex, a moto é só gasolina É, a gente vai trocar o comando Hã? É a melhor moto que tem pra mexer É a moto gasolina Não, disse que CBT não presta? Não, presta Presta, né? Presta pra quem sabe Até agora ela não prestava A partir de agora ela vai começar a prestar Então, porque agora a gente vai fazer ela prestar, né? Então vai ser feito um tranto aqui Filé aí No cabeçote Nunca mais vai trincar mais que 10 vezes Vai durar até acabar Essa é a primeira É Agora a galera pergunta É, ó E se eu montar um kit 590 Um 4mm, um 70 O que seja Quanto tempo vai durar esse kit? Dura até acabar O dia que é acabado Então, ó Recomendo que você souber Quanto deu o seu kit, ó O dia que você instalar Você marca lá Já 22 de 1992 Você vai falar a data E o dia que seu motor quebrar Aí você conta Quanto dia durou Aí você vai Essa é a resposta que você vai ter Quanto dia durou agora Pô, tem 6 horas já? Aua, aê, roupa! Esse cara é ponto off Então é isso aí, galera É, vamos finalizar o vídeo por aqui Porque se for pra mim fazer retículo aqui E começar a fazer todos os trampos aqui Vai demorar Vai ficar um vídeo grande E o vídeo já vai lá Então, é o seguinte Quem quiser se tornar membro Tá, membro Tá tendo bastante desconto Os membros Tá tendo bastante desconto, galera É, peça Aqui com nós, tá? Então, se você não é membro Quer se tornar membro Vou deixar um link aqui embaixo Aqui, ó Bem aqui embaixo Vai ter o link na descrição Você clica no link lá E já vai ser direcionado pra Pra página inicial do YouTube E vai estar lá do lado lá Do seu membro Vai ter escrito membro Então, você Clica o dedo Aperta o dedo Soca o dedo E se inscreve lá no membro É isso aí, meu, moleque Deixa eu ver como é que a gente vai Vamos escalar aqui Ó, depois que você montar essa moto aí Eu queria dar uma puxada Com você que a minha CB300 Se todo mundo quer ver esse vídeo Puxada, eu vou arralar tudo Mas só no WhatsApp, né? É só pros membros É, é verdade O vídeo é só pros membros É claro Não vai jogar o vídeo lá no particular Não tem que ser vídeo só pros membros Porque Não pode, né? Senão, não monetiza Não pode, né, mano? É, tem vontade de preso E nem monetizar o canal Não monetiza Então A moto tá parada Vocês tão vendo aqui tá parada Porque eu não tô tendo tempo Pra mexer nela Então ela tá aqui Já vai fazer uns 10 dias Tá desse jeito aí, ó Coitadinho, tá parada E a gente tem que dar atenção Nas motos dos clientes Tá, galera? Então É isso aí É aquela turista lá, ó É aquela turista É aquela turista Que eu montei 3mm Um tempo atrás Foi, acho que a última moto Que fez na oficina de baixo É Depois a gente mudou pra cá Boa pra arrebentar Boa pra arrebentar O cliente trouxe ela Pra fazer uma revisão Tá Para comprar uma motona E abandonou a motinha Tá parada Então a moto ficou muito tempo parada E a moto é alta Então começa a formar aquelas borras No fundo do carburador Então Tá tudo desregulado A gente regulava Deixar nela aí Então é isso aí Deixa o próximo vídeo Eu vou ter nesse projeto Pra vocês verem O cabeçote já Tudo novo Tudo bonitinho Comando E O alcoolicista A moto é bem relação Passe firme Então até o próximo vídeo aí Beleza? Valeu Transcrição e Legendas por Querida Criança